Durante todo o ano, o Poder Legislativo oferta espaços de exposições para os artistas locais. Esse projeto é denominado de Arte na Câmara. Neste ano de 2023, os interessados podem fazer a inscrição por e-mail, até às 11 horas e 59 minutos da noite, do dia 28 de fevereiro. O regulamento está disponível no link Projetos Institucionais, traço Arte na Câmara, no site do Parlamento Municipal. Junto ao regulamento, tem a ficha de inscrições, que deve ser preenchida e enviada por e-mail à Assessoria de Relações Públicas da Casa Legislativa. Existe um link e um banner bem destacado no site, onde é fácil de localizar, e as inscrições são totalmente online, então é fácil fazer agora nesse período de feriado de carnaval também. Então, é só nos mandar o e-mail com a ficha preenchida e garantir o espaço para o período desejado. Precisa encaminhar algum documento? É só preencher a ficha? Tem algum documento em anexo? A gente pede que venha uma sinopse da exposição, para quem já trabalha com isso, algumas imagens, o currículo do artista, para a gente contextualizar também depois a própria divulgação. A utilização dos espaços para exposições é gratuita, e cada exposição tem a duração de aproximadamente 14 dias. A Câmara disponibiliza aos expositores dois espaços, a Sala Eduardo Trevisan e o Espaço Novos Talentos. A gente tem a Sala Eduardo Trevisan, que é essa que a gente está agora, que é a sala maior, que a gente comporta o maior número de obras de arte, telas ou esculturas, ou outros tipos de trabalhos, e a Sala Novos Talentos, que fica em frente ao plenarinho, no primeiro andar aqui da Câmara, que acolhe mais trabalhos escolares, novos artistas, artistas amadores, aqueles que estão iniciando o seu processo no mundo artístico. Todas as obras de arte são bem-vindas, o nosso espaço serve para ser democrático e descentralizar a arte e a cultura no município de Santa Maria, então todo o trabalho é bem-vindo. A gente tem desde artesanato, telas, esculturas, até trabalhos escolares e acadêmicos também vêm para os nossos espaços para serem expostos à comunidade. Após o término do período de inscrições, será elaborado o calendário de exposições, o qual integrará o calendário de eventos do Poder Legislativo. As datas e possíveis ajustes serão informados aos artistas inscritos, que deverão assinar o termo de compromisso e garantir, assim, a execução da exposição no período estipulado. Eu acho que é bastante importante a Câmara oferecer para a comunidade um espaço gratuito onde as pessoas possam se expressar artisticamente da maneira que melhor considerarem as suas ações artísticas e trazer para a comunidade as suas expressões através de materiais artísticos. A Câmara precisa disponibilizar esses espaços, sendo a casa do povo onde todo mundo é bem acolhido e recebido e é essa a nossa intenção, receber e acolher a comunidade dentro dos nossos espaços artísticos.